Pessoal, vamos falar sobre o 8 de setembro. É, agora tem uma nova festa cívica no Brasil, que é o 8 de setembro. É a festa da independência do Brasil para as pessoas que não gostam de Bolsonaro. Inventaram esse ano esse troço, tá? Vamos entender o que aconteceu aqui. Essa notícia foi sugerida por Helena, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E lembra, eu estou falando sobre política lá no Rumble. Eu pego todas as notícias de política do dia, faço um segmento só, porque tem muita notícia de política, então dá pra falar muito mais coisa lá. E lá no Rumble a gente fala mais à vontade também. Então, lá no Rumble eu vou falar sobre um monte de coisas, críticas que ainda estão surgindo sobre o 7 de setembro de Bolsonaro. O pessoal realmente machucou fundo o 7 de setembro de Bolsonaro. Vou falar sobre a ação do PDT que pede a inelegibilidade do Bolsonaro. E vou falar sobre, lógico, eles iam dar um jeito de ligar o Bolsonaro a morte da Rainha Elizabeth II, né? Lógico que eles iriam fazer isso. Tá tudo lá no nosso vídeo do Rumble. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Não deixem de acompanhar. Tá muito legal o nosso vídeo lá do Rumble de hoje, né? Sim, tem as pesquisas também. Sério, umas pesquisas bacanas também aí, né? Enfim, mas aqui vamos falar então do 8 de setembro. É muito engraçado, cara. Nunca teve isso. Sempre teve a comemoração, mesmo na Câmara, no STF, em todo local, né? No 7 de setembro. O 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. Foi o dia que o Dom Pedro I foi lá nas margens do Ipiranga e disse independência ou morte. E avisa o pessoal da CNN que não, não é isso que tá escrito na bandeira do Brasil, não. Na bandeira do Brasil tá escrito Ordem e Progresso. Não tem nada a ver com independência ou morte. Independência ou morte foi o grito que o Pedro I teria falado lá nas margens do Ipiranga e coisa e tal. Sabe que tem historiadores que dizem que não foi bem assim, mas enfim, não interessa, né? O fato é, ninguém questiona que foi no dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. Só que o que aconteceu? Foram manifestações tão grandes de Bolsonaro, era tanta gente, tanto povo do lado de Bolsonaro, que o pessoal ficou constrangido, né? Não quiseram fazer a comemoração do dia 7 de setembro e fizeram agora a comemoração do dia 8 de setembro. Meu Deus do céu, realmente esse pessoal é muito patético, né? E fica uma coisa estranha, né? Porque olha só, aqui ó, então você tá vendo nessa sala aqui as pessoas que não gostam do Bolsonaro. O pessoal ali do Rodrigo Pacheco e coisa e tal. O Lira foi aqui também, talvez em respeito ao Pacheco e coisa e tal. Fizeram uma cerimônia solene, coisa e tal. E o Lula também fez lá o comício dele, né? O Lula foi fazer lá, olha só, tinha que ir, sei lá, 50 pessoas, 60 pessoas, dá pra contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Não vou perder meu tempo não, mas dá pra contar. Deve ter umas 80 pessoas aqui lá em Nova Iguaçu. Foi o 8 de setembro do Lula. Esse pessoal é muito patético, né? E você vê, ó, foi o 8 de setembro, típico do Lula. Não tem uma bandeirinha verde e amarela aqui. O Lula vestindo vermelho. Todo mundo de vermelho. Só bandeira de movimento social, de invasão de território. Isso aqui é um lugar fechado. Dá pra vocês verem aqui, ó. Tem muro aqui do lado, muro aqui do lado. É tudo fechado aqui. Então, mostra segurança. Porque o Lula sabe que se ele for em um lugar aberto, igual o Bolsonaro vai, né? Anda de motocicleta pela rua. O pessoal vai xingar ele. Vai se bobear, tampa o ovo nele. Então, tudo fechadinho, tudo protegidinho ali, não sei o que lá. Não pode entrar gente. Porque as pessoas não estão a favor do Lula. O Lula só tem essa visão do Datafolha, essa imagem da esquerda brasileira, que ninguém entende. Ninguém acredita nisso. Ninguém leva a sério, né? Tá o pessoal aí já falando que Ah, não, não importa quantos 7 de setembro o Bolsonaro faça, isso não vai influir no resultado da eleição. Não, meu amigo. Ninguém espera que a grande manifestação mude voto de pessoas. A manifestação já mostrou que Bolsonaro tem muito mais apoio que Lula. Não precisa dele conquistar mais voto de ninguém, não. A manifestação não é que ela vai fazer Bolsonaro ganhar a eleição. Ela mostra que Bolsonaro já ganhou a eleição. A dúvida é se ganha no primeiro turno ou no segundo turno, né? Mas enfim, então essa aqui, o dia 8 de setembro, virou a independência linha do Brasil, né? Bolsonaro cancelou a ida ao Congresso. Ele até ia fazer essa homenagem ao Bicentenário, ia participar dessa homenagem ao Bicentenário lá. Mas chegou um grupo de pessoas de homeschooling que viajaram a Brasília para a manifestação de 7 de setembro e queriam ter uma audiência com Bolsonaro sobre o homeschooling. É uma pauta interessante do governo. É uma pauta libertária do governo. Eu, como libertário, acho que os pais devem ter o direito de educar os seus filhos longe da rede estatal. A rede estatal, hoje em dia, o que você mais tem é professor militante. E, por outro lado, hoje em dia, com a informação distribuída e descentralizada, né? Se você procurar no YouTube, cara, tem aula, tem todo o programa para você fazer, para você ensinar o seu filho, alfabetizar a criança, tem todo o processo no YouTube, tem apostila, tem livros que explicam isso, tem grupos de apoio em que pais que fazem homeschooling ensinam outros pais como fazer. Então, realmente, é muito fácil, hoje em dia, você educar o seu filho. Eu sei, nem todo mundo pode. O projeto do homeschooling não quer dizer que vai todo mundo ser obrigado a educar o seu filho em casa. Não é isso. É só para quem quer, quem pode, evidentemente, e quer educar o seu filho em casa que vai fazer esse tipo de coisa. Porque hoje é quase impossível, né? É muito difícil. Enfim, então o Bolsonaro recebeu essas pessoas do homeschooling e não foi essa homenagem que vamos combinar, né? Depois da multidão de gente ontem em Copacabana, multidão em Brasília, multidão na Vida Paulista, o que vai fazer diferença se ele está aqui com essa meia dúzia de deputados e senadores, que a maior parte deles está em fim de carreira mesmo, não vai conseguir se reeleger. Então não faz nem diferença, né? Infelizmente o Pacheco deve continuar, infelizmente. Mas fora isso, o resto da galera ali não faz nem diferença, né? E o Lula continuou aqui chateado porque o Bolsonaro se apoderou do desfile de 7 de setembro. Como se o pessoal do PT adorasse o desfile de 7 de setembro. Você até imagina os militantes do PT acordando cedinho no 7 de setembro, botando a camisa do Brasil pra ir assistir o desfile militar. Você acha que isso existiu alguma vez na história do Brasil? Algum único militante do PT que ia assistir o desfile militar? Não tem, esse pessoal nunca se importou com isso. O Bolsonaro não roubou, não. Vocês que jogaram o desfile de 7 de setembro no lixo, o Bolsonaro pegou lá e o pessoal realmente gosta desse negócio. Então esquece esse negócio de se apoderou. Como se o pessoal da esquerda, como se aqueles socialistas do Leblon realmente curtissem o 7 de setembro. Ih, não, 7 de setembro, vou pegar minha bandeira do Brasil e vou assistir o desfile militar. Mas nunca que eles fizeram isso. Tratavam o feriado como um feriado, simplesmente. O feriado de 7 de setembro como um feriado. Iam pegar uma praiana. Não que eu tenha nada contra isso, eu confesso pra vocês, eu mesmo não sou nacionalista, nunca me importei com o 7 de setembro também. Mas a verdade é, tem gente que importa. Ele não se apoderou do 7 de setembro. Vocês que jogaram fora o 7 de setembro, né? Aí ele teve a frase do Lula comparando a Ku Klux Klan, a manifestação, porque segundo ele só tinha gente branca e coisa e tal. O que é desmentido até pela Folha de São Paulo, falando que não, ao contrário, tinha gente de toda a classe social, de toda a etnia, de todo o grupo lá, de todo tipo. Foi muita gente mesmo. E vocês viram, né? Acompanharam a minha ida ao 7 de setembro, tinha gente de todo quanto é tipo lá, esse papo do Lula de dizer, ah, não, que era só branco nas manifestações e coisa e tal. Isso, olha só, isso aqui é uma coisa que é bom, por quê? Porque prejudica o Lula. Ele tá se mostrando radical aqui. É o que afasta o eleitor de centro. E repara, é aquilo que eu falei também no vídeo lá do Giro pela Política, né? Que esse tipo de ação do Lula, na verdade, me parece uma preocupação mais em não perder voto do que em ganhar. Ou seja, Lula já tá entrando em modo defensivo. Ele tá falando isso daqui, ele já tá falando para a militância dele. Não, gente. É, tinha muita gente sim, mas era todo mundo branco. Não sei o que lá. Uma coisa que, sem lógica nenhuma. E, repara, isso faz mal pro Lula, isso faz com que ele perca o centro, mas a preocupação dele já é maior do que essa. Já é perder gente que hoje tá votando nele, que é de esquerda e que ficou chateado com o 7 de setembro, porque, realmente, o 7 de setembro mostrou que tá muito grande o apoio ao Bolsonaro, né? Enfim, também teve ontem o Fux, que deixou de ser presidente do STF. Vai começar agora a presidência do Barroso, né? Que coisa, né? Bolsonaro vai pegar o TSE na mão de Alexandre de Moraes e o STF na mão do Barroso, né? Mas é aquilo que eu falo pra vocês. O 7 de setembro mostrou que o Bolsonaro tem apoio popular. Esses caras não vão fazer nenhuma loucura do tipo impugnar a candidatura do Bolsonaro, tornar ele inelegível, porque eles sabem que daria um caos aqui no Brasil, né? Não é nem questão de golpe, não golpe. A população quer votar no Bolsonaro. A pessoa que sai de casa, bota uma roupa, vai na rua pra protestar a favor do Bolsonaro, pra manifestar a favor do Bolsonaro, esse pessoal, meu amigo, é muita gente. Esses caras sabem que, no final das contas, daria um tumulto social enorme no Brasil, uma coisa desse tipo, né? Então, não deixa de ser um recado importante pra eles. É o que eu falo pra vocês. STF vai ficar bonzinho com o Bolsonaro? Não, não vai. TSE vai pegar leve com o Bolsonaro? Não, não vai. Mas eu duvido que eles façam alguma atitude absurda ou extremada, né? E o mais engraçado vai ser, quando sair o resultado da eleição, ver esse pessoal todo da esquerda que assina a cartinha da democracia e coisa e tal, quando verem que Bolsonaro ganhou, aí vai ser engraçado. Aí vocês vão ver o que é democracia pra esquerda. Democracia pra esquerda é só quando eles ganham, meu amigo. Democracia é só cartinha. É só quando eles ganham. Na hora ali, se perder, não, que apoio, que foi golpe, que não sei o que lá, que o 7 de setembro foi um golpe, não sei o que lá, pode escrever que vai ser isso que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí